No vídeo de hoje talvez eu esteja fazendo a pior trollagem desse canal Gente, o Miguel ele tem favor de palhaço, ele tem muito medo Desde pequenininho, eu lembro quando a gente estudava junto no caso, a gente ainda estuda Eu cantava patati patatá e ele ficava chorando por lá, por cá na escola E como eu sou uma ótima namorada, eu vim troia ele sendo um palhaço Olha como eu sou boa, gente Eu ganhei uma fantasia impecável do It E eu vou vestir, o meu pensamento é ficar atrás da porta Ele tá vindo aqui pra casa e ele vai abrir a porta e vai me ver E gente, vocês não tem noção de como é essa fantasia Eu fiquei com medo, quem dirá ele que tem pavô, tadinho, eu tô com muita pena Enfim, gente, eu tô aqui com a fantasia Ela é um vestido e uma calça A minha mãe, ela queria alugar uma fantasia de palhacinha Eu queria uma palhaça fofa Gente, ninguém anda sujo com palhaça fofa Aí eu falei, não, gente, vai no sujo mesmo Ele tem medo de palhaça até fofo? Ele tinha medo de patatipatatá? Mãe, mas olha só Até onde? Gente, eu vou cantar patatipatatá pra vocês verem Ele tem muito medo Sabe por quê? Ele tem uma história de terror que aconteceu com ele Deixa ele contar Ah, tá, eu pedi pra ele contar O Manu, eu tô com medo De ele ter um troço Ah, mas vai ter um troço Tinha que ser uma palhacinha fofa Gente, aí tem isso e isso daqui Que vai vir no meu pescoço Assim, que nem palhaço E a calça Tô pensando em falar minhas primas Que tem favor de palhaço também E o ponto alto, gente Crianças não se assustem É a Manu Gente, é só uma máscara É só uma máscara Palhaço assustador não existe Ó Só palhaço fofo Mas esse aqui é o It Ai meu Deus, eu tô com medo Gente, eu tô com medo dele partar Tá com medo, Manuela? Eu queria uma palhaça fofa Mas gente, uma palhaça fofa Seria sem graça o vídeo Enfim, eu vou vestir Eu vou colocar por cima pra vocês verem como é No caso, eu já vou ficar com fantasia direto Porque ele já tá vindo Né? É, volta fantasiada Tá bom Eu vou voltar fantasiada Então antes de começar Imagina o seu like Porque se meu namorado E eu terminar meu namoro A culpa é de vocês, tá? Porque eu vi esse Essa ideia em um comentário Foi mesmo Eu não lembro o nome de quem mandou Mas eu vou jogar o comentário aí Pra vocês verem, gente É a culpa dela Eu vou pegar a indenização dela, tá? Se o meu namorado importar Ó Eu vou vestir E já vou Gente Crianças, ela Pela primeira vez Eu vejo um palhaço descalço Descalço E de anel Deixa aqui os anéis E unha pensada É Gente Essa máscara aqui Ela é muito caloriana Ela tira o ar E eu ia colocar até um áudio Eu ia colocar uma caixa de som aqui No meu peito Pra falar Aquela frase do Isso daqui eu me enforcando Aquela frase dele Do E eu aplaudiu E eu aplaudiu Só que eu acho que ele vai infartar Então eu vou Fazer sem Deixa eu ver Ai, gente Essa é uma ótima fantasia Pra uma faz fantasia Tira uma fotinho no insta Oi, meu amor Ué Mãe, você é péssima Eu sou péssima Ele vai cair duro nesse momento Aí a culpa é sua Gente, o Miguel é a pessoa mais atrasada Que eu conheço na minha vida Eu falei Bem cedo Aí falou Eu vou ir cedo Aí eu acordei 11h30 Tô indo pra academia E a gente esperando ele ter almoçado Gente Aí eu falei Ele falou Vai ser muito rápido Falei Vai pra academia então Ele falou Meio dia e 20h Eu tô em casa Uma hora eu tô chegando aí 1h18 Ele nem sei de casa E ele não atende Eu já disse Ele não atende Mais uma vez Oi Oi, mamãe Você tá? Eu não tô Meu avô tá tirando a água Tá bom Tá bom Beijo Te amo Te amo Duas horas depois Eu pergunto, Maria Porque se for chegar a 5 e meia Eu vou arrumar 5 Se for chegar a 18 Eu vou arrumar 5 e meia Entendeu? Como é tudo isso aí? Mãe, tá chegando Mãe, tá chegando Mãe, tá chegando Uh, uh Beleza, beleza Beleza, beleza Vou Mãe Cadê ela? Não faço não, cara Pelo amor de Deus, cara Teve um problema no coração, cara Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Quase saiu aqui pelo... Nem sei se ele corre, tô com falta de água Mô, tô com falta de água, mô Para Mô, tô com falta de água, mô Para Eu vou morrer, você vai me matar Tá brincando Mô Eu falei que tô empatada em casa Para, tá brincando, segre aqui Ai, que a minha mão tá tremendo Que isso, cara Tá vermelho, tadinho Por que você fez isso, cara? Não, tá assim, não, cara Eu tenho medo dessas coisas, cara Pelo amor de Deus, cara Peraí, peraí Gente, não Tem palhaça Meu Deus, mano, onde é que tá? Tem palhaça? Gente, eu vou morrer Eu tenho pavor, pavor, pavor A Luana não tem pavor A gente precisa ir lá, mano Eu morro de medo, mas eu quero ir Eu quero ir Olha, eu falei pra ela ser uma palhaça fofa A culpa é de Manuela Pelo amor de Deus Que palhaça é isso, cara Que isso, mano? Eu ia colocar a fala do It, mas você ia se assustar Eu te botasse o balão, já Que isso, meu Não, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Balão, faltou o balão Meu coração chega Pelo amor de Deus O coração dele como tava Jesus chega, me chamou Eu falei Nunca tenho namorada Mas a minha namorada tá vestida de palhaça Pelo amor de Deus do céu O que é isso? Assustar mais se eu fosse uma palhaça fofinha Que a minha mãe Esconde, ele tá olhando a máscara Esconde, Miguel Que isso, gente? Eu chego e choro na hora aqui Assim, de emoção Eu quero assistir o Daniel Não, não faz isso com o menino, não Pelo amor de Deus Não faz isso com ele, não O menino, isso pode Até eu tive um negócio aqui Que faz isso, não, Tixi Eu tô no amor de Deus Não, Dani, não Vinícius, sim Sabe que eu tenho medo, cara Pelo amor de Deus Se você quer sorrir É, combate-te Quando você fala do palhaço Que você tem medo Que eu tava falando no início do vídeo Eu não contei isso, não, cara A história do palhaço É, o que aconteceu Eu vi por que você tem medo de palhaço Cara, porque Eu, quando eu tinha 5 anos Eu gostava muito de patate patate Caramba e tal Eu gostava muito E o meu aniversário Acho que de 4, 5 anos Foi do patate patatá Aí eu andava Tipo assim Desse tamanho aqui Um boneco do patate Patate é o cabelo vermelho Azul, tá Isso é uma batata Aí eu andava com ele pra todo lado E tal Aí nesse dia Minha mãe ficou doente Ela tava no hospital nesse dia Meu pai tava lá com ela também E como era um quintal Aí eu tava em casa E minha avó morava na casa do meu lado Então se eu pisesse lá Eu tava lá E eu tava lá também Eu tava vendo o filme Aí quando chegou aí Eu ia dormir na casa da minha avó Aí o patate tava comigo assim Do meu lado aqui assim Aonde? No sofá? O Miguel é o patate criança No sofá Eu com o patate Ele tava aqui do meu lado Aqui no sofá Eu vendo a televisão Aí eu falei Eu vou no banheiro E deixei o patate aqui no sofá Pó Aí eu fui no banheiro Fui no banheiro E os caramba Voltei O patate não estava No sofá Não tinha ninguém em casa Não tinha ninguém em casa Eu abri a porta do quarto Ele tava na cama Mano, meu patate tava assim De lado aqui assim Me olhando Aí eu falei Joga esse patate fora Caraca Eu gritei e minha avó O patate é o patate O patate é o patate O patate é o bar O patate Minha avó Eu sem saber o que fazer Desesperado Tranquei a porta Eu ganhei Tranquei E o que fez com o patate? O patate Eu nem lembro O que eu fiz Eu dei pra alguém Eu acho que eu dei pro Davi Ah, que legal Uma audição Passou pro Davi? Não tá nada É de luxo O bicho tava aqui assim Olhando aqui assim Encarando aqui assim Ah, que tem medo Como que eles me chamam Dani? É a Manu, hein? Não é pra se assustar Vem Cadê ele, gente? Eu sei, é a Manu Vem pra lá com a Manu Vem, Manu Ele vai Ah Se assusta Se assusta Vai de novo Vai Finge que você vai se assustar Ó Não, eu não quero Não quero Não quero Então vamos lá Vamos assustar o Miguel Vamos, vamos Mô Oi Oi Vem aqui rapidinho Me ajudar aqui O negócio na cozinha Ah, amor Fala sério Rapidinho 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 Ata na parte O negócio na cozinha O Daniel ficou assim Na porta Aqui na tarde Mentira É a Manu, né? Que vontade horrorosa Horrorosa É a Manu Não vai Chamar Ela tá amarrada em nome de Jesus Que coisa horrorosa Caraca, me assustou Aham, ela é muito feio Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês, gente Graças a Deus eu tô finalizando o vídeo Porque eu tenho certeza que se a trollagem fosse comigo Eu não estaria mais viva nesse mundo Eu sou muito cagona Tipo, eu sou muito medrosa No nível extremo de coisa sem esterror Eu tenho muito medo, gente Eu tô com muito aflita, muito nervosa Uma possibilidade de uma revanche Porque eu trollei todo mundo Eu tenho certeza que isso não vai ficar barato pra mim Então eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários Mais trollagem pra eu fazer com a minha família, com o Miguel E eu vou anotar E eu vou com certeza fazer que nem eu fiz dessa porraça Que foi ideia de vocês, eu anotei e fiz E foi muito boa ideia, gente Eu adorei essa trollagem Mas eu confesso que eu tô um pouco com medo Porque eu tenho certeza que se fizeram comigo acabou o canal do tubo Porque eu não vou estar mais viva Mas enfim, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Deixem o like que eu sou de todos Sejam no canal se vocês não são inscritos E também coloquem nos comentários Se vocês sentiriam medo dessa trollagem Ou se vocês iam ficar tipo Ah, eu sei que é ela Eu com certeza iria morrer Porque eu ia infartar aqui Que nem minha mãe falou Que o Miguel ia cair durinho Isso ia acontecer comigo Enfim Um beijo e tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau